Maquiagem, cabelo e unhas. Na verdade, toda mulher deveria ter o seu dia de princesa. E o salão da Shea Company está recebendo a nossa convidada especial de hoje, a nossa princesa, que vai aí levar um dia super especial para no final encontrar a Lua Santana. Preparada para a transformação? Sim, muito. O que você quer fazer? Você quer mudar tudo? Podemos abusar e fazer mesmo melhor. Olha, cabelo, maquiagem e é tudo. Pode abusar. Tá certo. Daqui a pouquinho vocês conferem a nossa princesa toda transformada. Como se dois mundos se encontrassem num elo de paixão, saiu de uma simples fantasia e entrou no meu coração. Mesmo sem te conhecer o meu olhar já encontrava o seu. Mesmo sem saber o que eu sentia, eu já sabia. Gente, a nossa princesa está prontinha. Ficou linda, maravilhosa. Mas você vai conferir no próximo bloco como a nossa princesa ficou. E olha, eu garanto que foi muito sacrifício. Porque são 4h33 da tarde. Ela está desde as 9h da manhã na rua. Em função dessa transformação, gente, tudo para ver o Lua Santana. E quem deixou a nossa princesa muito mais bonita foi o Rafa, aqui do Salão Shea Company. Diz que o sonho dela era ficar loura. Sei que você fez umas mexinhas, né? Então, a gente tentou fazer alguma coisa semelhante a você, né? E foi, como você falou, um pouquinho de sacrifício. Porque ela tem um processo químico muito forte na cabeça. Então, digamos assim, é complicado mexer quando tem um alisamento, relaxamento. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu muito certo mesmo. Mas, se você quer saber realmente como ficou ela, gente, você tem que aguardar. Porque daqui a pouquinho a gente volta com o programa da moda. E, lógico, com o resultado da princesa que vai conhecer o Lua Santana.